Devido ao aumento de registro de casos de furtos de celulares, tanto aqui na delegacia do município de Monte Alegre, quanto também na delegacia de polícia civil do município de Prainha, a polícia civil está fazendo diversas investigações para recuperar os produtos roubados ou furtados, que são aparelhos celulares. Já foram alguns casos identificados, outros já foram recuperados, e agora a gente está tentando aconselhar a população. Então, caso ela tenha dúvida, ela pode vir aqui até a delegacia de polícia civil de Monte Alegre e verificar, queria verificar se meu aparelho é furtado, se é roubado, porque aí a gente consegue fazer essa inspeção. E também demonstra que a pessoa está de boa vontade. E, no mais, se ela não procurar a delegacia, ela já assume um risco de responder e, nesse caso, ela pode receber um crime de receptação dolosa. A receptação tem duas modalidades, que ela pode ser tanto dolosa quanto culposa, e caso a gente verifique que a pessoa sabia que era um produto de crime, ela responde pela receptação dolosa, que a pena já é um pouco mais alta, e ela responde por um inquérito. Caso ela não saiba, ela alegre, ah, eu paguei um valor de mercado, a pessoa que agiu de má fé, aí ela responde pela receptação culposa, respondendo pelo TCO. Mas, de ambas formas, ela responde. A Polícia Civil, inclusive, faz um alerta para a população que, assim que tiverem seus celulares furtados ou roubados, é importante que registre um boletim de ocorrência com as informações do aparelho para que a polícia possa fazer o rastreamento. É importante a gente reforçar esse nosso compromisso de dar sempre uma resposta para a sociedade. Então, é interessante que a pessoa, primeiramente, ela faça o registro, né? Um registro correto e fidedigno, onde ela narre o número do celular, ou se não tiver o número, pelo menos o e-mail, que é a identificação do celular. Haja vista que esse número, ele permanece inalterado, então a gente consegue, posteriormente, verificar quem são os indivíduos que estão utilizando esse produto de crime, né? Que seria no crime de receptação. Então, a gente aconselha, caso você queira comprar um aparelho, sempre verifique se tem uma nota fiscal, se é de procedência correta, porque, às vezes, a pessoa simplesmente aparece com o celular, falando que não tem nota e, pelo preço também, a gente tem que desconfiar. Aquilo que é muito barato, a gente tem que desconfiar, porque quem paga errado, paga dobrado e fica com uma conta na justiça, né?